A FASE é uma fundação de direito privado, ela tem seis anos de funcionamento e nós temos como principais patrocinadores o Bradesco, depois hoje o Fundo Amazônia, com recurso da Noruega, a Coca-Cola, que é uma parceira importante nessa região aqui, do Rio Negro, depois temos a Samsung, que tem uma base importante em Manaus e por aí vai. Eu quero que seja no fim, aí eu dou uma terminada aqui e aí, isso aqui, e nós temos hoje a atuação em 575 comunidades do Amazonas. Nós trabalhamos com um conjunto de investimentos em cadeias produtivas na área de geração de renda e esse aqui é um exemplo de cadeia produtiva de castanha, onde a gente investe desde as boas práticas de coleta, secador, transporte, comunitrator, barco, industrialização, certificação, até o mercado. A gente trabalha com castanha, borracha, cacau, pirarucu e etc., produtos da sociobiodiversidade, na área de geração de renda e, no ano passado, nós implementamos 645 projetos de geração de renda nessas 575 comunidades onde nós atuamos. Eu não vou fazer uma explicação ou uma apresentação muito detalhada da Fundação, porque não é o objetivo nosso, mas a relação nossa com o SDSN está no campo das soluções. Então, a gente desenvolve soluções práticas, como estava com o Herman hoje, a gente tem um acervo muito grande de investimentos em ações práticas e toda a definição dessas prioridades é feita em oficinas de planejamento participativo. Então, a gente tem uma tecnologia social muito grande de como trabalhar com comunidades de planejamento participativo. E nós chegamos em cada comunidade e fazemos um investimento que está ligado ao pagamento por serviços ambientais. Então, isso aqui tem a ver para aqueles que estão mais ligados com mudanças climáticas, com Red Plus. Então, é uma lógica de pagamento por serviços ambientais que está ligada a um programa do governo que se chama Bolsa Floresta e que não é um programa de transferência de renda, como a Bolsa Família, é um programa de pagamento por serviços ambientais. E para terminar essa brevíssima apresentação, a gente tem um relatório que eu até pedi para a Paula, tem aí alguns de vocês, tem um relatório, vocês podem olhar um pouco mais, mas o nosso binômio é qualidade de vida e conservação ambiental. E só para dar um dado aqui, e a gente tem o resumo disso na contra capa desse relatório, o desmatamento onde a gente está em verde claro e onde a gente não está nessa tonalidade mais escura. Isso comparando unidades de conservação estaduais. Então, a gente está comparando áreas que são comparáveis. Isso é feito pelo Imazon, que é uma instituição de pesquisa não governamental do Pará, que é um parceiro nosso especializado em várias coisas, mas dentre elas imagem do satélite, e como isso aqui evoluiu nos dois últimos anos. Nós fazemos relatórios anuais, que são publicados integralmente na internet. As nossas contas são auditadas pela Pricewaterhouse, pela PwC, a cada semestre. A gente tem todo um processo de auditoria e transparência das contas. E fizemos nos primeiros cinco anos, ao completarmos cinco anos, um comitê de avaliação externa, que foi liderado pelo Tom Lorjoy, que é um notável especialista nessa área de biodiversidade, e que foi relatado e teve a presença importante da Anatone também. E que a Anatone vai coordenar o nosso programa de hoje. E vai ter duas etapas, uma coordenada pela Ana e outra coordenada pelo Carlos. Eu peço para a Ana, ao iniciar, assumir e se apresentar também melhor, assim como o Carlos na sua intervenção. A gente vai dividir em dois blocos e depois a apresentação da Ana vai ser depois comentada. A gente pediu dois comentários iniciais da Laila, que é do Centro Rio Mais, do Plinude, e do Hermann, na FAPESP, para abrir a conversa. E depois que todos contribuem, participem, a ideia é que é uma coisa extremamente informal e sintam-se à vontade para ter uma visão muito diferente, enfim, do que vai ser apresentado para vocês. Essa minha apresentação aqui é só um para vocês saberem onde estão aqui e posso também esclarecer algumas dúvidas relacionadas ao que acabo de falar. Hermann, tinha alguma pergunta? e eu tenho duas questões próximas. Uma questão semática, no fundo, eu tenho sentido. E outra é uma questão um pouquinho mais importante. Primeiro questão semática. A pergunta é uma pergunta política em Cuba, é mais complexo ainda. No Brasil, a palavra universidade é mensageira, quando um monte de pessoas que não são universidades se chamam de universidade, eu olharia com muito cuidado colocar a palavra minha universidade, num empreendimento tão importante quanto a gente. Na medida em que, de meu ponto de vista, e eu tenho alguma experiência com isso, inclusive no Ministério da Educação, na medida em que a palavra universidade, eu acho que hoje está sob suspeita. No Brasil também. Eu não quero falar dos outros países, mas não pode tomar muito tempo. Então, embora pode parecer um comentário somente, o problema não é, negativo em conteúdo. O que pode misturar, no entendimento que eu acho essencialmente, é um conceito que está sendo integratário no Brasil também. Isso é uma pensão. Está ótimo. Está ótimo. Eu agradeço o comentário, a minha resposta é que o nome, eu às vezes uso, informalmente, isso, minha universidade, para uma coisa que tem um nome formal de núcleo de conservação e sustentabilidade. É que, como é uma coisa nova, que ninguém sabe, você fala, esse aqui é um núcleo, que diabo é isso? É uma coisa que tem um parentesco com a universidade. Mas, se você está certo, é uma coisa que vale até repensar, se essa alusão a uma mini universidade, ele é depois mais contra do que a favor. Então, pode ser que seja melhor insistir mesmo no núcleo, porque eu estava falando do Darcy Ribeiro, o Darcy, na época, chamavam de CIEPs, né? E eu, às vezes, falo também, quer dizer que é um CIEP da floresta, porque tem semelhança com a concepção do Neymar e do Darcy, do que era uma escola de tempo integral para o Rio de Janeiro e tal. Mas, então, tirando nem CIEP, nem minha universidade, isso aqui é um núcleo de conservação e sustentabilidade. E alguns desses núcleos nós estamos usando em função de uma parceria com o SEBRAE de apoio ao empreendedorismo sustentável também, que aí vai assumindo outras casas. Eu acho que é muito mais que a forma, né? A gente não vê a cara da forma. Isso está criando uma nova cultura. É uma nova institucionalidade para ser criada. Uma nova cultura. Quer dizer, isso é isso. Então, eu acho que a segunda coisa, que também agora é estratégica, eu acho que um dos problemas no Brasil é não ter um stop para investimento no dinheiro público. Stop. Stop. É um stop. É. Quer dizer, as bolsas são bolsas para a vida. Enquanto eu tiver, sei lá, como eu vou receber o dinheiro público até morrer, tá? Isso gera uma cultura complexa. E gera uma cultura complexa que é justamente oposta àquilo que você colocou, que é o empreendedorismo. E não tem nada a ver, apesar de muita gente pensar que é, não é? Com fazer dinheiro. E a ver com aquilo que você também colocou, que é a capacidade de cada um de nós de, em vez de ver o problema e culpar o homem, ver o problema e resolver o homem. Que é uma diferença de forma gigantesca. Então, a minha pergunta, e agora uma pergunta, em termos estratégicos, quando vocês creem, um dos exemplos sobre a castanha, eu acho que é um exemplo importante para cada um, quando vocês creem, mudam a cultura, o peixe, mudam a cultura, mudam tudo. Quando trazem, boa parte do século XXI para uma região que mora, sei lá. No século XIX. Às vezes, com sorte. Agora, quando termina, tem um time, tem uma proposta estratégica de dizer, nos vamos até aqui, com o dinheiro público, com o dinheiro da fundação, e vocês devem ir para frente e seguir? A resposta para isso está ligada num conceito, que é o conceito de serviços ambientais. A lógica dos serviços ambientais é que, quem está aqui no meio do mato, é um guardião de uma floresta que provê serviços ambientais a beneficiar. Há deus urbanos e não-ubanos que não pagam. O desafio é criar, uma das utopias da fundação, é criar um mecanismo de pagamento por serviços ambientais. E o serviço ambiental, a lógica dele, ele não é uma lógica de assistência social, ele é uma lógica de pagamento por provisão do serviço. Então, se alguém cuida da nascente do Rio Tietê em São Paulo, ele deve ser recompensado enquanto aquela floresta prestar esse serviço. A mesma lógica é o que nós usamos aqui. Mas o que eu estou explicando aqui é que a lógica do investimento na produção do peixe, ou na castanha, é uma lógica de recompensa pelo serviço ambiental. Tem duas maneiras principais de pagamento por serviços ambientais. Uma é em dinheiro e outra é em investimentos. Nós fazemos as duas modalidades. Então, uma forma de pagamento por serviços ambientais nessa região aqui é investir no turismo. Então, nós estamos investindo na comunidade ao lado, tem uma pousada que foi feita. Aqui tem um restaurante, na outra tem isso, cursos de gastronomia, cursos, enfim, em geral. Estes investimentos são investimentos relacionados ao pagamento por serviços ambientais. E que a fundação, nesse contexto, ela é vanguarda em vários aspectos em escala internacional. Então, a gente é um benchmarking para isso. O negócio para em pé, isso aqui não é subvenção. Isso aqui não é isso aqui, o pirarucu, etc e tal. Essas coisas todas aqui, o artesanato, por exemplo, tem algumas comunidades que se especializam em artesanato que estão muito velhas. Eu estive há um mês atrás, numa comunidade de Mamirauá, onde vocês já estiveram, que as famílias vivem um padrão de classe média bom. Qualquer área urbana de Manaus que tem o nível de vida dessas mulheres que fazem essas coisas aí. Então, isso para em pé, o pirarucu para em pé, o caraca, tudo isso. A gente não trabalha com projeto, no sentido de nós idealizamos o projeto. A gente apoia cadeias produtivas já existentes. Então, as pessoas já pescam o pirarucu. Então, a gente só melhora a qualidade do que eles já fazem. Sobre o casamento de Mamirauá, o que é o público que continua investindo em Bacaranga? Sim, mas investindo em pesquisa, né? Não, em pesquisa. É, em pesquisa. Então, não investindo em Bacaranga, tem pesquisa e também apoio a sua unidade. Então, só uma questão para discussão é que, em algum momento, essa comunidade, eu acho, tem que parar em pé sozinho e cortar com todo carinho a sua relação para a parte. Tá certo. Acho que esse é um bom tema para a gente encerrar a discussão aqui e passar a... E agradeço os seus comentários. Bom, só primeiro me apresentar direito. Eu sou a Ana Tôni. Obrigada, Virgílio, também por ter me convidado a fazer parte um pouco dessa nova rede que está sendo colocada. Eu trabalho muitos anos na área de sustenabilidade. Eu trabalhei em uma organização chamada Action Aid. Depois, na Fundação Podre, eu fiquei diretora por mais de nove anos aqui no Brasil. Agora, tenho uma consultoria de sustenabilidade. Estou muito engajada com o Greenpeace, estou no Conselho Internacional do Greenpeace e de diversas outras organizações. E como o Virgílio comentou, ele convidou um grupo de pessoas para ajudar a conhecer, fazer uma avaliação, um olhar mais crítico, assim, da FAZ aos três anos. Cinco anos. Não, mas é. Quando a FAZ tem cinco anos, mas foram dois, três anos. E foi, trabalhei ali com o Love Day, foi muito legal, porque a gente conheceu um pouco mais de perto que o trabalho da FAZ. E essas perguntas super... não, estava na agenda também. Pá de pé, pá de pé. E agora tem aí uma outra... o que está querendo ser montado. O que a gente... eu trabalho muito no Pará, em outros lugares aqui na Amazônia, e uma das grandes frustrações é que foi colocado ontem essa coisa de isolamento. Ninguém sabe o que está acontecendo nessa Amazônia como um todo, né? Tem milhões de coisas legais, os conhecimentos estão esporádicos. Quem sistematiza esse conhecimento, quem não sistematiza, e a FAZ, juntos com outros ali, onde a gente escutou, no Sustainable Development Solutions Network, resolveu colocar essa rede em pé, especificamente para a Amazônia, e convidou a gente um pouco para fazer parte. E o que é a ideia? Para sair disso, tem que ter uma coisa focada. O que vai fazer essa rede, o que não vai fazer essa rede, até onde chega e até onde não chega. E na Amazônia tem tudo para ser feito. Então, acho que a ideia é um pouco ajudar vocês a ajudarem a pensar o que essa rede tem que priorizar. Não dá para fazer tudo. Tem muita ambição de ser, fazer tudo, mas ao mesmo tempo não dá para fazer tudo. Esse é o começo de um processo de consulta, que, como o Virgílio ontem comentou, serão vários, serão vários processos de consultas para chegar num projeto no final e falar o que essa rede realmente tem que fazer nos próximos três a cinco anos. Lógico que tem a ambição de chegar muito mais longe, mas vamos começar pequeno, mas começar assim direito. Essa acho que é um pouco a ideia, né, Virgílio? De começar pequeno, mas começar direito. Então, esse aqui é o começo. O que a rede do Sustainable, tem inglês, português aí, o que a rede está se propondo? É realmente ser uma rede. Tem mil conceitos do que é uma rede, como funciona, mas seria uma rede de universidades, centros de pesquisa, sociedade civil e outros centros de conhecimento, logicamente, muito baseado nas populações locais, sobre o chamado Sustainable Development. A visão da rede... Então, eu vou estar apresentando isso e a ideia é vocês serem o mais críticos possíveis depois em desafiar a gente, que isso aqui tudo está errado, que não é por aí que essa rede deveria estar. Então, prestar um pouco. Ou que está tudo certo, né? Seria até melhor, mas... Mas a ideia, pelo menos nos próximos cinco anos, é criar alguma coisa robusta, bastante dinâmica, de uma rede, mas não só uma rede, que todo mundo se encontra, super legal, mas que seja realmente um catalyzer, né, que ajude a fomentar conhecimento, e essa palavra é fundamental para acelerar esses processos de catenage, transformative solutions. A gente sabe que tem um limite de tempo aí, a gente está correndo contra o tempo, então, o acelerar coisas que já estão acontecendo na Amazônia é absolutamente fundamental. Lógico que novos conhecimentos, novas ideias serão muitíssimo bem-vindas, mas como é que faz o que está sendo feito, por exemplo, no Pirarucu, ou ali com a coisa de atrezanato, como é que a gente dá escala? Como é que a gente acelera esse tipo de coisa que já está acontecendo e que normalmente fica um projeto lá super legal e depois morre? Uma ideia maravilhosa que depois morre, não tem escala, não consegue não virar realidade na escala que a gente precisa. Então, o acelerar é muito importante. O conceito que a gente está um pouco usando de Sustainable Development sempre tem a parte econômica, social e ambiental, mas a gente não pode ser muito ingênuo. A parte política, e não é política partidária, de jeito nenhum, a parte política de quais são os instrumentos, quais são as instituições, como é que o poder público entra ou não entra, os processos de consulta participativa. Esse é o lado político, que é absolutamente fundamental, porque se a gente não tem esse lado político, maravilhosas ideias, e a nossa colega do BIMP, cadê ela? Ah, ontem mencionou, né? Constrói uma coisa muito legal e não chega na ponta, porque a instituição, a parte, digamos, política institucional, não entende aquela linguagem. Então, isso é fundamental. E a palavra-chave é, logicamente, inovação, né? Para acelerar esse processo. Então, esse conceito é o que está sendo pensado. Os grandes desafios que, por enquanto, a rede está vendo. Primeiro, essa coisa do shortness of time. Os recursos naturais estão se degradando muito rapidamente. Então, o acelerar tem a ver com isso. Chega num momento que o ecossistema amazônico vai acabar perdendo as suas funções. Então, um dos challenges é como é que a gente acelera por causa desse tipping point. Temos, logicamente, não vamos de novo ser ingênuos, que tem forças contra fortes na região, né? Não é que nunca ninguém pensou sobre isso e que não está tentando. A gente tem que ter consciência dessas forças. Saber que lidar com elas é fundamental para essa rede. Vamos trabalhar em soluções, mas a gente não pode também simplesmente ignorar que tem essas forças fortes. Nós pensamos, e é muito legal ter todo mundo da América, dos países da Amazônia, mas, apesar do ecossistema ser um só, como a gente conversou ontem, isso é fundamental, tem diferentes estruturas políticas entre os governos, né? Que nem sempre fazer uma parceria entre, sei lá, as prefeituras, os diversos países, não é tão simples. Entra aí uma coisa burocrática da fragmentação política que a gente tem que ter consciência, se a gente vai querer fomentar essa rede. Entre as universidades, uma coisa é as próprias academias quererem, fazer elas acontecerem, tem que tomar isso em consideração. Falamos muito, e isso é fundamental, essa coisa do isolamento interno. Dentro da Amazônia tem muito isolamento. Ninguém sabe direito o que é a FAS, saúde e alíquia. Entre os players dentro da Amazônia tem muito isolamento. E imagina fora da Amazônia, tem muito mais. É assim, não tem, ninguém conhece o que está acontecendo isso aqui. Isso é uma palavra-chave. Sair desse isolamento é uma palavra-chave. Porque se continuar assim, a gente não vai criar as forças de uma rede. É esse, trazer projetos para a escala. Outra coisa que é um desafio muito grande na Amazônia, a gente já também conversou isso um pouco antes. Mobilizar recursos financeiros. Isso faz um trabalho brilhante de trazer recursos do setor privado para fazer um trabalho legal, mas a gente sabe que não é prioridade para as grandes fundações, para os grandes multilaterais. Financiar projetos de peso na Amazônia, ela sempre é um ato. Quando tem, é maravilhoso, é para alguma coisa ambiental estrita, mas não é para o sustento, vou levar ela a conta. Então, mobilizar recursos não é fácil. Muito conversado ontem também a falta de recursos humanos na região. A gente percebe que tem muita gente que trabalha sobre a Amazônia, para a Amazônia, mas que não está fixado na região. Isso é ruim que tem muita gente fora trabalhando. Não, não é ruim, mas a gente precisa de gente aqui também. E esse, logicamente, é um grande problema. Barreiras de comunicação, também já foi comentado. Numa realidade de consumer-driven society, é tudo um pouco mais complicado. Não tem jeito, isso é uma realidade de novo. A gente falar porque tem a visão romântica de todos nós, de muito legal todo mundo comer peixe. A vida é para nós, que vemos de vez em quando, passa por aqui, é maravilhoso. A gente querer impor alguma coisa à comunidade ou não, como é que faz isso, é um tema, não dá para ignorá-lo, mas tem que se pensar no novo consumo, sem impor. E esse aqui, para mim, é o fundamental. Eu acho que ainda tem essa falta de entendimento da importância da Amazônia, geopoliticamente falando. Quem mora em São Paulo, ou quem mora no Rio, ou em Lima, não olha realmente para a Amazônia como uma solução para os nossos processos de desenvolvimento nacionais e até globais. Ainda é visto como um lugar a ser explorado. Sempre foi visto assim, apesar de eu ter certeza que não é esse grupo que pensa isso, mas vão ser reais. 90% da população, se não mais, ainda vê a Amazônia um lugar para ser explorado, tirar riqueza para outros centros. Não se entende direito, a gente não consegue trazer números para contar qual a importância da Amazônia economicamente, para a sustentabilidade nem global nem nacional. Isso são grandes desafios que a gente espera que essa rede vai colaborar para tentar solucionar. Alguns pilares que a rede já, acho que mais ou menos, vem acordando. E seria muito legal vocês não criticarem. Tem que começar para algum lugar, né? A grande prioridade da rede, nesse momento, primeiro, é o desenvolvimento das condições humanas dentro da Amazônia. Não dá para fugir dessa realidade. A pobreza na Amazônia que foi colocada ontem é muito grande em todos os países. Então, isso é uma prioridade para a rede. E o segundo, que também é uma prioridade grande, é a degradação da floresta, né? Da floresta, que é um tema que não dá para escapar. Tem milhões de outros, tem água. Não tem milhões de outros, vão ser tratados, mas esse como prioridade, e seria legal ouvir, começa por essa prioridade ou não, né? A outra coisa que acho que também foi comentado ontem, com muita propriedade, a Amazônia é única. A Amazônia é única e não tem um modelo que a gente consegue seguir. Então, por isso mesmo dá mais trabalho, né? Agora, tem modelos lá que a gente pode adaptar, mas, no final, a Amazônia é única. E por isso vai realmente depender de pessoas, de uma rede grande para ajudar nesse desenvolvimento. É crucial para esse novo modelo, essa coisa que a gente está tentando mostrar, ciência, tecnologia e educação. Esses três elementos têm que ser priorizados. Não tem jeito, porque sem pessoas, sem ciência e sem tecnologia, uma das que ainda tem muita resistência com tecnologia, coisa de geração, essa coisa de educação à distância, pelo celular, que tem muita, eu pelo menos ainda tenho bastante resistência. No caso da Amazônia, não tem jeito, as soluções vão ter que passar por aí, a gente vai ter que encontrar maneiras que isso funcione bem, né? Então, esse é, para a rede, colocar, trazer a ciência, por isso que todos os convidados, a ciência, tecnologia e educação é fundamental, e lógico, escala. Escala é a grande palavra para acelerar, né? E a premissa que está sendo colocada é que apesar das grandes diferenças, e onde foi colocado a parte de cima, a parte de baixo da Amazônia, a gente vai ter que priorizar as similaridades que temos, os objetivos comuns e não as diferenças. É tentar realmente trabalhar no que tem que similar e não nas diferenças, porque senão a gente não dá conta como rede. Então, o que que há, por enquanto, com isso tudo muito preliminar, mas o que que o Sustainable Development Solutions Network está se propondo nos próximos anos? Me parece um pouco ambicioso, mas é bastante ambicioso. São cinco atividades, no mínimo essas cinco atividades, vou explicar elas. Primeiro é criar essa grande plataforma de open access na web, o Virgínio Maio mostrou um pouco ontem, como é que, através desse projeto do Google, que mostre o que está acontecendo na Amazônia. E desses hubs de knowledge que estão acontecendo, todo o que está acontecendo, as pessoas têm que ter acesso a isso, numa plataforma virtual. Isso é muito importante para sair do isolamento, tanto interno como externo. Então, criar essa plataforma virtual, como vai ser criada, daqui a pouco a gente chega lá, é um dos, assim, na visão, é um dos, talvez uma das grandes colaborações dessa rede, a primeira coisa é, sai do isolamento. Vamos colocar, ontem foi colocado, são não sei quantos doutorados, cursos de doutorados e mestrados que tem na região, cadê eles? Conhecemos todos, vamos colocá-los no mapa para todo mundo ter acesso, que eles existem, para fomentar a troca. Segunda grande atividade é articular o Sustainable Development Goals para a Amazônia. Então, até acho que vai ter parceria ali com o Rio+, que é olhar, vai ter todos os Sustainable Development Goals das Nações Unidas, dos 17, o que eles realmente significam para a Amazônia, como é que isso acontece aqui, quais são os objetivos. Isso tem a ver com, acho que o Jeff Saxon ontem mencionou, qual é a visão da Amazônia para o futuro. É começar esse processo em um diálogo de rede, através do Sustainable Development Goals. Foster exchange de uma diversidade de atores, entre áreas, por exemplo, trazer no pessoal das ciências, mas também grupos, academia, com grupos indígenas, com sociedade civil. Isso é fundamental, essa diversidade de atores é absolutamente fundamental para a Amazônia, já tem tão pouca gente, esses conhecimentos múltiplos é fundamental. Promover iniciativas de educação, a gente falou tanto ontem, o quanto falta de iniciativas, e a ideia é promovê-las, seja através de cursos, tem milhões de pessoas que já estão fazendo alguns cursos, vamos dar visibilidade a elas. E lançar um prêmio da própria rede sobre o Sustainable Development Goals Solutions. Não só dar visibilidade para todos os outros prêmios, mas lançar um próprio prêmio desta rede. Então, é bastante coisa para essa rede começar, talvez não pare ali, mas isso foi priorizado para os próximos três anos para colocar em pé e seria muito legal ouvir se vocês acham que é o caminho certo. O que a gente está chamando de solução? Eu acho que isso é fundamental, para o âmbito social e ambiental, mas com o objetivo de acelerar. Então, é catalisar, são iniciativas que catalisem e saiam do business as usual e entrem em uma outra área ali de aceleramento do Sustainable Development. De novo, olhar para se essa definição de solução. Quais são os critérios que a rede está se propondo olhar para selecionar iniciativas ou soluções que vão estar a fazer parte dessa rede, dentro ali da plataforma? Transparência, relevância para a Amazônia, é replicável, tem escala, tem viabilidade econômica, tem um monte de coisa que é maravilhoso, mas talvez ela não tenha viabilidade econômica, não pare em pé economicamente, nem em dois anos, nem em 20 anos. Deveríamos priorizá-las? Não estou falando que elas não têm seus próprios méritos, essa não é a discussão, é para a rede, deveríamos priorizá-las? E a sugestão é que não, a gente tem que olhar para o Sustainable Development. Os co-benefícios têm relação com o Sustainable Development Go? Conseguimos fazer parcerias e, fundamental, tem base científica ou não? Porque a gente sabe que tem milhões de atividades muito legais, mas que não tem, quando eu falo científica, não é só científica acadêmica, é de conhecimentos tradicionais também que a gente possa trazer. Já está acabando. Alguns exemplos de algumas iniciativas que a gente está agora explorando, que já existem na Amazônia, a gente não está querendo começar com inventar nada novo, foi colocado ontem do Samuel Benchimono o prêmio, a gente já está aprontado ali na plataforma, esse já está, a gente tem diversos outros, diversas outras iniciativas que já existem na Amazônia, não sei quanto vocês já conhecem dessas iniciativas, tem coisas maravilhosas ali dentro, a gente está olhando para cada uma delas, e elas também estariam nessa plataforma, que vai ter cruzamento por iniciativa ou por tema, você quer saber de todos os projetos de saúde dentro da Amazônia que estão sendo feitos, você poderia ter acesso a elas, ou sobre projetos de viabilidade econômica, onde você encontra essa informação? A gente está olhando para o que já existe para colocar dentro da rede. Os key players são os que a gente já conversou ontem, lógico, a comunidade científica é fundamental, essas e outras ali são só exemplos, ONGs e fundações que trabalham na Amazônia, é o começo, já tem diversas também, grupos indígenas, as lideranças indígenas, eles têm uma rede fenomenal, a gente vai estar fazendo uma consulta com eles, ali com a COICA, agora em Lima, para trazê-los juntos, a gente tem que ver o que para eles faz sentido, policy makers e opinion makers, não tem dúvida que a gente vai estar dialogando com eles, setor privado, assim, meio que um óbvio, já tem algumas, só exemplos, algumas empresas já têm atividades na Amazônia, a gente tem que ver, lógico, com algum critério, o qual se coloca ou não, e os multilaterais, as organizações multilaterais, seja da ONU, seja do Banco Mundial e outros que também têm projetos aqui. E isso é fundamental, assim, no final das contas, todo mundo quer fazer rede, 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 tem que ter um valor adicional. Então, qual seria o valor adicional desta rede? Tem um valor adicional? Ou é mais uma rede? E se for mais uma rede, é melhor nem começar, porque vai dar um trabalho do cão e não tem valor adicional, né? Então, qual seria o que a gente está vendo como valor adicional? Primeiro, é ser um repositório e dar visibilidade para soluções que já existem. Onde a gente encontra essa informação? A gente não vê que tem algum canto que tenha tudo isso. De repente, vocês conhecem, e daí, e apoiar para que elas sejam reproduzidas em outros lugares. O valor adicional, que a gente está vendo que é o maior, é sair, tentar fazer com que os atores da região que trabalham sobre a Amazônia, para a Amazônia, saiam desse isolamento. Todo mundo, eu tenho certeza, que todos nós aqui que trabalhamos com a Amazônia de algum jeito, sente esse isolamento, direto, indireto. Então, como é que a gente, essa rede pode colaborar para isso? É um espaço para discutir soluções e dividir soluções. Muitos de nós, e a gente viu ontem, a gente pode passar um dia aqui falando dos problemas da Amazônia. Todo mundo aqui, a gente tem problemas. Agora, tem poucos espaços para coletivamente pensar nas soluções. Então, o contexto é muito fácil de falar os problemas da Amazônia, mas tem, talvez, poucos espaços. Então, a gente vê um valor adicional de ser um espaço para falar de soluções. Também, é essa coisa de trazer o policymaker, que trabalha já sobre a Amazônia, com a ciência juntos. Esses dois mundos, muitas vezes, principalmente na Amazônia, estão muito separados. Trazer a mídia junto. Para a gente virar, para a Amazônia ser um tema para o resto dos nossos países, ele tem que ser coberto pela mídia de uma maneira contínua, inteligente. Então, mobilizar a mídia, dar a ela um acesso ao que está acontecendo de legal, é fundamental para sair do isolamento. E o último é tentar ajudar, colaborar no processo de uma visão da Amazônia. Nunca vai ser uma visão única, provavelmente vai ser um mosaico de visões, não tem, acho que, nenhuma pretensão, que é uma visão para a Amazônia, mas começar a pensar a Amazônia a longo prazo, pôr números para ver se ela é viável, acho que essa é um pouco a pretensão da rede. Acho que eu paro por aí. E a ideia é realmente ver se o Sustainable Development Solutions Network está indo para a direção certa, se é isso que deveria colocar a sua energia ou não. Então, vou parar para aí e pedir, a gente tinha pedido tanto para Laila como o Renan serem o mais crítico possível para que estamos no caminho certo e depois abrir para outros. Então, Laila. Eu sou Laila, trabalho com o Centro Rio Más, que é o Centro para Desarrollo Sostenível, que foi criado na Conferência Rio Más 20 em 2012, um acordo entre as Nações Unidas através do PNU e o Governo do Brasil. E então, a ideia do Centro é um pouco manter esse compromisso com o Desarrollo Sostenível e apoiar as políticas públicas em esse sentido. Então, agradeço a convidência de Virgilio para estar aqui e estar com vocês também. Me parece, bueno, me parece muito bem a apresentação que fez Ana e aqui alguns comentários. Talvez primeiro tomando um passo para trás e pensando que nós, por exemplo, desde o meu ponto de vista como um centro que vem de fora, que é um legado do Rio Más 20, eu sempre penso que é o que vamos fazer de diferente agora se o conteúdo não é diferente necessariamente a o que se acordou em 92. Que é o que vamos fazer de diferente e como vamos fazer as coisas diferentes para que realmente tenhamos avanços. Porque, como digo, o conteúdo não é necessariamente tão diferente. Os princípios, os acordos, os compromissos são bastante iguais. E nesse caso, eu acho que o que se falou um pouco ayer e o que mencionou Ana aqui, é isso de poder tratar de definir claramente o que significa Desarrollo Sostenível para esta zona com a participação da gente que realmente vive aqui. isso me parece fundamental porque para as pessoas, cada pessoa tem outra definição de que é o que Desarrollo Sostenível. Algunos pensam mais econômicamente, outros mais socialmente. Então, isso me parece fundamental para ter essa visão e esse análise de porquê não funcionou até agora. Então, identificar quais são as barreras. De certa forma, com os desafios, os desafios, que pôs Ana, é um pouco esse tema. Mas, ter um bom análise de que é o que são as barreras para esse avanço, me parece fundamental porque já identificando isso, já se pode ir fazendo estratégias exatamente para sobrepasar essas barreras. Eu acho que a parte de añadir a parte política me parece fundamental, mas eu iria um pouco mais além das instituições muito importantes e tudo. O que me parece uma grande pergunta é como podemos um pouco mudar os termos de desenvolvimento nessa zona. Como é que dentro do político está todo o tema de poder e de poder desigual, as desigualdades dentro do poder dentro dessa zona. Bom, em todo o mundo, mas estamos falando dessa zona que me parece que é um bom exemplo. E, então, me parece como um grande objetivo se a rede pode ajudar e ter isso como uma grande aspiração de poder um pouco mudar como diria em inglês shift os termos de desenvolvimento. Como mudar um pouco quais são os protagonistas dessa zona e que não seja sempre o mesmo que a gente escuta de fora. Os protagonistas sempre são que andam fazendo práticas pouco sosteníveis e mudar um pouco isso. E isso, claro, como dizem a palavra, é um tema super político porque quem tem o poder já sabemos que não são necessariamente, o poder está como concentrado. E, então, buscar maneras de equilibrar um pouco esse poder me parece absolutamente fundamental. Então, isso leva à parte que é a parte econômica que me parece que muitas vezes em nossas iniciativas de desenvolvimento sostenível o que conseguimos é juntar um pouco a parte social e ambiental bastante bem. Mas a parte econômica muitas vezes se reduz a iniciativas de generação de renda, mas me parece que a lo mejor uma parte falando no contexto de biotecnologia e encontrar formas que a célula pode rendir mais no desenvolvimento econômico. Acabo de darme conta. Pero, bueno, vou seguir de todas formas. Não sei se querem que cambie a inglês. Ah, bueno. Então, a parte econômica me parece o que sí me parece interessante e difícil a lo mejor é dentro da função da rede em juntar diferentes expertos e conhecimentos a lo mejor também cabe pensar como se pode ajudar a cambiar as estruturas através das quais se distribuye a riqueza que se gera dentro desta zona. E isso sí me parece tem alguns exemplos no ecuador que se fez em Yasuní me parece que um certo porcentagem sempre tem que estar reinvertido na zona mas me parece que quando estamos falando de generação de renda é uma coisa mas a riqueza gigante que tem esta zona que pode ser explorada através de biotecnologias e patentes e essas coisas onde vai todo esse dinheiro e como é que se distribuye isso me parece importante ver como se pode fazer como broker agreements como diferentes e isso sim começa a mudar o tema dos poderes bom também bom claro eu a rede como como diz como o rol de juntar diferentes conhecimentos mas pensar um pouco mais detaladamente de como é que realmente se vai juntar o conhecimento para que não seja uma rede de círculos especializados quem vai fazer esse trabalho de juntar essas coisas essa é a parte muito difícil porque claro cada um tem seu círculo e pode producir conhecimento que é importantíssimo para a zona mas nosso desafio com a agenda de desenvolvimento sostenível é realmente juntar esses conhecimentos e direcioná-los para nosso objetivo a outra coisa que é importante e tem que ver com a parte participativa é um pouco ter esse papel de amplificar a voz da gente que vive aqui na zona porque todo o mundo escuta de quem escuchamos as notícias sobre a Amazona sempre é de industria ou de políticos nunca se escuta realmente a voz da gente que está aqui e nesse sentido a lo mejor a plataforma com as soluções pode ajudar em esse sentido mas me parece juntar iniciativas da mídia e tudo isso mas também que isso ajuda para que a voz da gente aqui vai creando sua própria imagem da zona isso me parece fundamental bom entrando um pouco no tema de algumas das iniciativas eu acho que o ponto sobre crear uns objetivos de desenvolvimento sostenível para a zona isso apoio totalmente me parece interessante porque primeiro porque é uma oportunidade de ouro para mudar um pouco o rumbo e poder juntar o que se faz aqui em Amazonas como com uma iniciativa global de um acordo multilateral de um acordo de todos os governos e dessa forma dá uma certa legalidade uma certa força interessante e também acho que isso poderia direcionar recursos financieros para a zona para apoiar os objetivos porque isso é uma coisa gigante todos os heads estão falando disso então é uma oportunidade importante e também é uma oportunidade importante para vincular um pouco o tema sul-sur e a certo ponto eu sei que é difícil falar de Amazonas na região da Sudamérica mas a certo ponto me parece interessante dialogar com outros como o Congo que têm super problemas mas me parece interessante pensar como internacionalizar um pouco mais além do continúo de Sudamérica e a outra coisa que me parece fundamental é que dizemos muito na retórica mas é muito difícil na prática é a parte de ver todo esse desenvolvimento como realmente marcado dentro do marco de direitos humanos e isso ajuda muito com rendição de contas com lhe dá uma certa legalidade de novo como mais como binding alguns de os compromisos e então isso me parece importante também para isso como disse o Jeffrey Sacks ayer e alguma gente que estava falando de métricas e como se miden as coisas então obviamente esse impulso dos objetivos de desenvolvimento sostenível te dá um impulso para poder também pensar onde estamos onde estamos agora e onde está toda essa informação e para isso eu diria que como parte desse esforço de definir uns ODS para a zona eu creo que pensando no que é a urgencia de cambiar o rumbo pensar em benchmarks que são a cada cinco anos e não somente esperar até 2030 para pensar o que não fizemos pensar em metas para de 2015 a 20 de 20 a 25 de 25 a 30 para asegurar que vamos por o caminho certo me parece que também é uma boa oportunidade o monitoramento que também se pode encaixar nisso me parece que também vinculando o monitoreo com a parte participativa pensar em como há formas creativas de ajudar aos próprios residentes da zona poder monitorar e ser como watchdogs de coisas e práticas que não são sosteníveis é uma zona tão imensa que ninguém nunca vai poder monitorar tudo então ter essa implicação cidadana dentro desse monitoramento me parece interessante e poderia até ser através de tecnologias e formas inovadoras não eu creio que é mais ou menos isso sim é mais ou menos isso e eu vou falar da rede não vou falar generalidade nenhuma primeira coisa é um ponto que atravessa a apresentação é a pouca importância que vocês dão para a ciência ok porque quando eu vejo um dos primeiros slides que diz the premises a palavra inovação e vamos ser bem claros a palavra inovação não está conectada com a ciência inovação se faz na ponta pode usar ciência é bom que use ciência mas inovação é feita porque por quem está com a mão na massa produzindo ou melhoria econômica ou colhendo castanha ou fabricando carne tá se faz no chão da fábrica e o chão da fábrica pode ser uma tribo isolada pode ser aqui pode ser qualquer coisa mas inovação se faz lá não vamos colocar inovação nas universidades não vamos colocar inovação nos institutos de pesquisa vamos colocar inovação no lugar devido tá quer dizer isso não quer dizer que ciência não seja importante para inovação eu não estou dizendo isso o que eu estou dizendo é que se você tem um ecológico social environmental político and then you put innovation in the middle you leave science out ok e a palavra ciência aparece depois lá embaixo e eu fico muito desconfortável com a ideia tá e isso também não é eu acho que não é semântico é um problema estratégico e é uma decisão da rede se a rede quer bater papo sobre ciência e desconsiderá-la eu não vejo nada ruim sobre isso é uma opção estratégica mas não vamos dizer que dentro da apresentação feita ciência tem qualquer papel tá esse é o meu primeiro ponto segundo ponto nós e nós não é FAPESP a academia e ANAS também temos uma experiência de muitos anos Brasil tem outros países da América Latina tem sobre programa piloto e ensino tá todos os programas pilotos dão certo e aí vem todo o pessoal mostrar fotografia da criancinha feliz tá isso parou de me emocionar há muitos anos porque o problema foi colocado o problema é a escala às vezes tem muito pouco para aprender das fotografias das criancinhas felizes porque o problema de escala na região amazônica uma questão que as pessoas fora dessa região não tem clareza estamos falando de 24 a 25 milhões de pessoas pois é então não estamos falando de três caras ou três índios perdidos tá estamos falando de um país e portanto cada programa piloto que alguém me mostra que tem uma escolinha sei lá onde que as criancinhas eram tristes e agora tão felizes lamento muito não me emociona nem um pouco uma coisa é isso outra coisa é escala e escala é um problema totalmente político não é um problema tecnológico não é um problema outro que não a relação entre a rede e as políticas de ensino e apesar de tudo um problema científico a China a China tinha um pequeno problema tá há 20 anos atrás a China tinha uma educação baseada em medo isto é se você não aprende eu te bato só que essa forma não conduz a criatividade e eu tive o privilégio de conhecer a mulher que fez a revolução no ensino de criancinhas na China e a primeira coisa que eles fizeram foi fazer um instituto pluridisciplinar para avaliar o efeito de diversos métodos de ensino sobre o estado fisiológico das criancinhas ok lá pode porque lá não é um regime exatamente democrático mas tudo bem e encontrar um óbvio cada vez que você dá medo na criancinha o nível de certos hormônios disparam e a criancinha não tem tempo nem capacidade fisiológica de ser criativa só vai memorizar e estamos conversados então a ciência tem um papel fundamental em entender como que você trata uma criancinha para que ela relaxe com conhecimento veja relaxar com conhecimento é incorporar o conhecimento então resumindo essa parte eu acho que a visão de investigar todos os programas pilotos de ensino tal tal uma imensa perda de tempo tá porque eu garanto que todos deram certo e eu garanto que todos são diferentes e aí você tem um universo de experiências pilotos que deram certo porque as criancinhas estão felizes e você não sabe que diabos fazer com isso para aumentar a escala ok aumentar a escala é uma outra questão é uma questão basicamente política eu acho que em todos os meus países e temos representantes em todas as academias aqui os únicos lugares onde o programa científico se você quiser de ensino de ciências funcionou a nível de país foram aqueles casos em que teve uma comunicação efetiva entre a parte que sabia como fazer e a parte que decidia que podia estender ok então eu não estou nem um pouco preocupado com levantar todos os problemas pilotos que deram certo porque eu acho que é perda de tempo tá com relação ao aumento de recursos humanos eu tenho uma pergunta e eu não tenho dado nenhum eu sou um data freak tá só que eu não tenho dados desse estado qual é a demanda eu não sei quer dizer existe uma tendência natural a dizer nós precisamos criar 300 mil doutores eu quero saber pra que tá eu quero saber quem que vai contratar eu quero saber em que que esse cara vai trabalhar eu quero saber pra que tá porque formar por formar eu acho que o investimento perdido isso precisa uma coisa que foi dito ontem várias vezes inclusive eu disse precisa um projeto estratégico utópico de metas a 100 anos prazo e programas a 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos avaliáveis ou evaluáveis tá que permitam saber pra onde que estamos caminhando esse papo é formar recursos humanos porque tem poucos doutores tem poucos doutores pra fazer o que eu acho que isso precisa de respostas é lógico que pensar que doutores que foram formados com o espírito empreendedor na região não para a região na região e dizer o meu filho você tem doutoramento sabe biologia pra caramba se vira e faz um negócio isso é uma outra questão tá não é isso que as nossas universidades fazem ok então não é por aí formar um monte de doutores que só sabem fazer isso eu não sei pra que diabos estamos formando tá uma outra questão que eu acho que é meio crucial é a web-based open access system me parece que isso é uma ideia extraordinária if and only if se tem suficiente recurso para traduzir conteúdo porque colocar dados é inútil quer dizer se vocês querem chegar não só para o professor da universidade do Amazonas ou o doador do banco mundial mas vocês querem chegar à sociedade tem que ter um investimento razoável em páginas compreensíveis pela sociedade quer dizer o mapa o mapa que foi mostrado por exemplo ontem com os pontos em que tem atividade sei lá o que pro caboclo que mora lá não tem importância nenhuma não é isso que ele quer ok então tem que ser traduzido de uma forma que aquilo que interessa seja acessível de verdade isso não é barato isso não ninguém sabe fazer é um problema típico da região porque é um problema cultural e isso daí é complicado ok eu acho que o foco grande desse web portal além de juntar dados é tentar fazer eu esqueci o nome mas tentar fazer uma das coisas que vocês colocaram muito bem que são até aí solutions ok if you want solutions you better teach how to do it ok in a language that's understandable eu 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 acho que o o o discurso que usa palavras que são comuns é um discurso interessante mas se não tem conteúdo não sepa que que serve tá então essa região inteira é provavelmente uma das últimas fronteiras da humanidade em termos de ciência e o que eu estava conversando durante o nosso trajeto é que existe uma tendência que eu entendo mas não demais de olhar para a ciência internacional com o pensamento século 21 e cada vez que um de nós cientistas na Amazônia olha pela janela para a sua realidade a cultura passa a ser século 18 ok então olhar para essa região cientificamente te coloca na fronteira não só da região do mundo porque a riqueza não tem fim essa formação não está sendo dada a um nível suficientemente alto que permita um excedente de pessoal que leve a inovação porque inovação é na ponta inovação é na ponta para o pessoal local que sabe onde está não posso usar a palavra que sabe onde está a castanha que sabe que a castanha verde é assim e o outro cara que entende a biologia da castanha desse diálogo vai surgir inovação cujo limite a gente desconhece não sabe e 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 isso pode chegar eu eu acho que por enquanto eram esses pontos que eu queria colocar eu queria já provocar os nossos irmãos de Colômbia e de Perú que depois dos comentários de Ana se usaram e deram perspectiva porque temos a oportunidade de dar a ver desculpa mas eu não resisto em ter e ser mais evocado tem um exemplo eu acho que talvez o que você quer colocar existe uma respeitosa ou seja eu acho que essa troca inclusive vai fazer com que vocês e outra coisa apesar das críticas acho que é bem claro que a iniciativa vocês é maravilhosa mas não querem ser diferentes não é só mais uma rede né é os recursos aquáticos mas se perde um pouco na apresentação do plan e eu sei que está metido nas metas de sustentabilidade mas quando você pensa nas Amazônias você pensa no água no rio proteger a cuenca para que não se siga deteriorando a qualidade do água então eu penso que é muito importante enfocar a parte do água e também biodiversidade porque a gente como lhe digo quando a gente pensa nas Amazônias claro se pensa muito na população mas também se pensa que é um área onde há muito água onde há deterioração da cuenca onde há problemas para manter realmente a qualidade e a quantidade de água para que não entra a sequia nas Amazônias e que o impacte de uma maneira muito forte então a ideia do água deveria ser um pouco mais enfocado e também a parte de biodiversidade em minha opinião general qual é a legitimidade deste processo Virgilio disse agora que estavam tratando de fazer uma nova institucionalidade da pergunta ou o comentário se refiere a como ele disse quem nos dado esse poder para intervenir sobre uma institucionalidade que pode ser boa ou mala mas é a institucionalidade que há com que argumentos digamos democráticos chega um a tratar de mudar essa institucionalidade ou intervenir sobre uma certa institucionalidade estabelecida isso me preocupa porque isso tende a racionalizar ou a ser o processo de toma de decisões eu acho que a palavra é essa mesma muito mais democrática é dizer a governabilidade a governança do território tem que nascer das comunidades mesmas então a pergunta minha é um pouco filosófica no sentido de como onde se encontra o bottom e o top down essa é como minha reflexão filosófica sobre o assunto uma pergunta muito interessante o mandato da legitimidade que temos nós é derivada da convocação do secretário general da ONU Ban Ki-moon então Ban Ki-moon ha criado bajo seus auspícios algo que se chama United Nations Sustainable Development Solutions Network e isto tem a liderança da liderança de Jeff e Jeff criou o que se chama o Leadership Council então se pode ver isto está tudo na web é muito transparente e o Leadership Council aprobou um conjunto de iniciativas regionales então a primeira foi no Mediterrâneo que está a cargo da Universidade de Siena que faz o papel de coordenadora como uma secretária executiva e aí está da região amazônica esse está a cargo da Fundação Amazônica Sostenível do papel de secretaria executiva não mais então isto é o mandato e o mandato não é um mandato para ter uma agenda própria política senão que é para ser como um network então é mais bem que não é para participar das negociaciones políticas internacionales ou nacionales é mais bem para criar um network de soluções como está construído agora o que não temos ainda criado é o Leadership Council da Amazônia então aí eu acho que seu ponto é muito importante como podemos constituir isto para que tenha uma legitimidade e aí há uma questão de como equilibrar desde o ponto de vista dos distintos países para que tengamos algo que seja equilibrado e também as distintas visiones porque grupos de interesse segmentos da sociedade dos indígenas dos acadêmicos empresários de tudo isto então eu acho que é um ponto bastante importante temos de terras peruano uma grande iniciativa falta realmente a creação de este tipo de soluções que nos ajudem realmente a ter no dia as informações as metodologias técnicas ou processos que han dado um bom sucesso em alguns dos lugares que facilite esta movilização científica em nosso e poderíamos acertar-nos mais a nossas realidades poderíamos apoiar mais a nossa gente o problema para nós é como vamos acceder como accedemos a estas plataformas como os outros estados as outras regiones vamos a acceder a estes medios ou mecanismos que necesitamos no futuro é algo que estamos construindo qual é o mecanismo para acessar então isto ainda não está diseñando qual vai ser o processo para por exemplo poner uma solução de uma instituição de Perú na plataforma o que para começar criado foi uma decisão executiva de dizer todos os projetos que foram selecionados abaixo o premio Samuel Benchimol que é um premio muito conhecido isto está aí então temos tomado uma decisão para começar mas é só para começar então temos que criar as reglas de acesso então você tem aí uma nova tecnologia ou algo que desenvolveu em Perú como quais serão os criterios para colocar aí então esses são critérios conceptuales qual é o processo qual é a governança quem vai tomar as decisões vamos fazer algo como peer review qual vai ser o processo isso é algo muito importante que eu acho que temos que trabalhar nisso a ciência e a inovação então eu acho que a gente precisa de ações locais aí nisso eu gostaria de lembrar um programa que a FAPEAM fez de 2005 a 2009 ele chamava Programa Amazonas de apoio a pesquisa em políticas públicas em áreas estratégicas e isso foi montado em cima de demandas o tópico que eu peguei foi áreas indígenas a lista de ações e áreas estratégicas foram trazidas por lideranças indígenas para o INPA e aí em cima disso foi montado um edital que eu achei um dos melhores editais até hoje com a intenção de desenvolver a região só que aí quando a gente chega primeiro ponto que eu gostaria de deixar lembrado eu entrei nesse projeto porque o coordenador e o vice precisava ter doutor e eu não entendia nada mas eu ia apoiar o projeto e entrei como vice e aí a coordenadora não conseguiu se estabelecer na Amazônia pelos todos os motivos que a gente sabe de fixar recurso humano aqui aí a coordenadora foi embora e eu tive que assumir só que eu juro gente olha trabalhei 5 anos nesse projeto eu não usei nada do meu doutorado então assim é ao desencontro que existe dos editais de exigir doutorado só que os doutores que são formados nesse curso humano não estão preparados para isso então durante 5 anos eu usei basicamente o que eu aprendi até os 15 anos de idade entendeu então e quando a gente chega lá na comunidade de fato o que eles querem já é diferente do que os líderes trouxeram para a cidade porque já tem várias influências políticas pessoais nisso então um outro ponto então na hora que o professor está falando a inovação é lá na fronteira mesmo com a sociedade que a inovação e a ciência ao meu ver a inovação ela é inovação quando ela muda aquela comunidade muda a sociedade e nisso já é uma consequência da ciência só que estão pegando cientistas gente formada como a minha pessoa no laboratório para fazer lá então se não o líder disso não tiver o bom senso do local é firme esquecer um pouquinho o seu doutorado os projetos não vão e aí esse edital ele terminou com um fórum onde foi chamado toda a parte política todas as organizações que poderia dar encaminhamento inclusive a SDS foi chamada para o fórum só que aí parou ali então está faltando a continuidade dos processos assim a minha colocação para lembrar que já está acontecendo muita coisa a gente tem errado em várias coisas que dá para consertar nesses pontos em relação ao prêmio Bestimol a minha crítica é que o valor é dado em um ponto eu acho que se vai fazer um outro prêmio eu acho que simplesmente pegar projetos que dá para replicar que dá para aumentar a escala seria o passo que está faltando no momento primeiro um contraponto ao que disse o Hernan em relação a mini universidade eu também não acho um bom nome mas não pelas razões que ele deu eu acho a universidade e a ciência uma das mais bem sucedidas criações do homem e não podemos demonizar a universidade de maneira nenhuma o que precisamos é recuperar o bom nome da universidade agora de fato não existem modelos como foi colocado mas existem modelos de ações em outras regiões completamente diferentes mas que podem servir como exemplos por exemplo o interior de São Paulo toda a sua industrialização foi desenvolvida através a disseminação de universidades pelo interior de São Paulo a universidade de agronomia da USP foi criada a partir da necessidade dos fazendeiros e produtores locais de terem uma casa de saber terem a formação de pessoas então existem modelos em que na verdade a criação da universidade e a ciência e aí eu acho que isso é um ponto importante tem um impacto na região como fazer de fato eu tenho um exemplo que eu vou dar rapidamente nós na USP criamos em Rondônia um campus avançado e se fez um curso de pós-graduação em que os alunos iam para São Paulo isso acabou sendo um desastre um desastre completo até que o Luiz Ildebrando que infelizmente faleceu há poucos meses resolveu ele vir para Rondônia e enfim arregimentar os alunos a partir dos estudantes da área isso começou a mudar alguma coisa eu acho que isso é importante não estou dizendo que seja uma solução e que só possa ser essa mas eu acho que como diz a minha colega aqui atrás conhecer a região e as idiosincrasias da região são importantes agora ciência é muito importante sem dúvida agora nem todos os cientistas são muito importantes a gente tem que diferenciar ciência de cientistas o Bruce Albert eu já falei isso na minha intervenção que foi presidente da academia de ciência dos Estados Unidos foi um dos editores do SAI ele disse que o tempo dele na academia de ciência americana mostrou a ele que a ciência é muito mais importante do que a maioria dos cientistas suspeita e é verdade e ele disse que ciência é muito importante não só pelo fato de gerar dados gerar conhecimento mas que ela é baseada em alguns princípios que devem nortear a conduta de qualquer outro projeto de qualquer planejamento que são a honestidade a clareza de evidências acreditar nas evidências aceitar críticas aceitar colaborações aceitar outras ideias estar aberto então esses são valores da ciência que são importantes e dão a importância uma ciência que pode permear outros projetos e só para terminar nós estamos com um tempo curto eu acho que de fato como disse o Hernan o problema de escalonamento vai ser um problema certamente isso agora é uma outra ciência não é mais produzir quer dizer é produzir conhecimento mas é produzir conhecimento na área de escalonamento que é uma outra coisa do que saber mecanismos e obviamente o empreendedorismo local é alguma coisa que tem que ser certamente incentivado agora eu também sem nenhuma crítica eu fiquei muito impressionado eu vou terminar que nós fizemos um encontro sobre erradicação da pobreza e desenvolvimento sustentável num auditório de uma universidade local ou de um instituto de pesquisa da região que tem depois eu fui saber tem cerca de 200 professores e 400 alunos de pobre-graduação eu vi lá no nosso simpósio duas ou três pessoas quer dizer alguma coisa está errada também alguma coisa não está funcionando então quer dizer não basta colocar aqui o momento me chamou a atenção duas coisas que acho que são importantes de pensar bem essa questão das soluções e da visibilidade das soluções pensando também no que falou que muitas vezes as inovações estão na ponta com quem está uma norma a minha impressão é que muitas vezes as soluções o que a gente entende por coisa de solução já existem estão muitas vezes difusas nos conhecimentos dos habitantes tradicionais da Amazônia mas elas têm pouca visibilidade então a minha pergunta é se essa rede como vai pensar essa questão de dar visibilidade ao que já existe lá na ponta que muitas vezes está muito disperso eu no último ano colaborei com um projeto que atua principalmente na Guiana mas também outros países do escudo guianense que a ideia era essa treinar comunidades indígenas na produção de vídeo e foto histórias participativas para elas mesmas contar suas soluções suas experiências as soluções de suas comunidades para enfrentar determinada ou outra coisa as coisas boas que tinham nas suas comunidades eu acho que talvez pensar algo desse tipo uma ferramenta como o site para ser fazer o link com essas experiências de ponta para muitas vezes a questão da passagem para a escrita pode ser um impedimento então o vídeo essas técnicas de contar histórias por meio de fotos ferramentas visuais talvez possa ajudar bastante nisso mas sempre pensando nessa coisa muitas vezes a inovação está lá na ponta se faz na prática às vezes já existe só precisa ser visibilizada e colocada em rede para ser trocadas e se reproduzir assim ganhar escala bom em termos gerais o que eu queria comentar até pegando um pouquinho o link que os colegas falaram em termos da questão de fixação e formação de recursos humanos nós da OEA que nós temos várias unidades dentro do interior do estado espalhadas pelo interior do estado a gente ainda tem dentro da nossa instituição um número baixo pequeno de doutores nós temos em torno de mil e poucos professores só 20% do corpo docente é doutor e a grande maioria do corpo docente tem doutorado efetivamente veio de outras instituições de fora do estado então nosso desafio no momento é tentar dentro dessas unidades verificar quais são as potencialidades de desenvolvimento dentro de cada região e aí fazer com que o plano de qualificação docente seja voltado exatamente para essas potencialidades das regiões então a gente tem tentado buscar as cabeças pensantes que trabalhem em diferentes áreas as áreas exatas de humanas de ciências biológicas etc tentar fazer com que cada unidade desenvolva o seu potencial efetivamente para trazer ao mesmo tempo pesquisas de ponta para a região para a gente não tentar repetir a mesma coisa que se faz em outros estados do país ou fora do país tentar realmente estar na vanguarda desse conhecimento e tentar trazer para as sociedades locais alguma coisa que na ponta chegue a inovação a gente já está no início desse processo é uma coisa que está começando agora e a ideia é que a gente consiga daqui a 20 anos ter já uma estruturação montada de forma que a gente consiga inclusive participar desse tipo de atividade de forma mais efetiva porque assim como a colega colocou a gente faz o doutorado de uma área se empolga com aquilo só que a gente precisa enfrentar as realidades locais para poder desenvolver a ciência e ajudar no que a gente precisa dentro do estado então mais ou menos nesse sentido que a gente tem trabalhado e a ideia é efetivamente poder ajudar nesse tipo de desenvolvimento então acho que esse seria digamos assim o nosso papel como universidade como a gente estava tratando desenvolver conhecimento local não repetir o que já é feito fora eu não sei se valeria a pena mudar o política por governança que acho que a política tem uma carga mais negativa a segunda coisa eu achei um pouco estranho de não ter conservação nas prioridades do SDSM tem restauração e a outra é eu não sei se entre nas prioridades a questão de influenciar políticas públicas para entrar na questão de ganhar escala ou colocar isso como objetivo ou seja o objetivo da rede seria influenciar políticas públicas e por último um objetivo que eu acho interessante a gente ter é comunicação tanto na ponta quanto no meio quanto no começo e também é isso porque o povo que precisa ir embora precisa ir porque já está chovendo e tem avião para pegar eu só tenho a agradecer pela paz por todo mundo aí da rede